Música Aonde fores, aqui ou ali, vou te comigo, vou te seguir Flore a polha, o arroio chumir, o fume desce do Piauí Valorizando a garotada, com a camisa tricolor Tem sempre craque de futebol, faça chuva ou faça sol Tem sempre craque de futebol, faça chuva ou faça sol Aonde fores, aqui ou ali, vou te comigo, vou te seguir Do roi a polha, o arroio chumir, o fume desce do Piauí Quando entra no gramado, escreve páginas de glória Mais uma taça a conquistar, volta Olímpica pra festejar Mais uma taça a conquistar, volta Olímpica pra festejar Aonde fores, aqui ou ali, vou te comigo, vou te seguir Flore a polha, o arroio chumir, o fume desce do Piauí Um dia já foi do teu chão, mas hoje é de todos nós Por tuas flores, por tuas flores, tenho paixão Por tuas flores, tenho paixão, estás aqui no meu coração Aonde fores, aqui ou ali, vou te comigo, vou te seguir Do roi a polha, o arroio chumir, o fume desce do Piauí Do roi a polha, o arroio chumir, o fume desce do Piauí Do roi a polha, o arroio chumir, o fume desce do Piauí